Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tenho certeza que o torcedor do Atlético que tá vivendo esse frio não só em Curitiba, mas no Brasil inteiro, mas dormiu hoje quentinho, todo feliz depois do resultado surpreendente, assim. A gente vai fazer uma avaliação do jogo, falar do destaque, dois destaques, mas eu acho que no final das contas, se a gente for olhar no começo do campeonato, ninguém imaginaria que a gente iria viajar até o Rio de Janeiro e acabar goleando o Fluminense da maneira que foi. Belíssimo resultado, acho que dá uma recuperada nos pontos perdidos contra a Chapecoense e também contra a equipe do Bahia, então dá uma tranquilizada de olhar a situação toda e falar, beleza, beleza, demos uma recuperada. Agora é respirar a fundo, vem uma sequência muito importante aí, vem Bragantino, vem Fortaleza, vem Santos e a gente precisa estar com essa moral elevada. Acho que a vitória é muito importante pensando em tabela, porque é uma tabela que, naturalmente, se o Atlético não vence, o Fluminense já ia começar perdendo algumas posições, já ia dar uma baixada na moral do grupo, então é muito importante nesse quesito, mas também muito importante na questão de confiança antes de um mês de julho aí que vai ser movimentado. Já falei da sequência do campeonato brasileiro que vai ser extremamente disputado, extremamente difícil, mas também começam os confrontos contra o América de Cali, pela Sul-Americana, lá para o final do mês também tem os confrontos contra o Atlético-Guaniense, então é bom você entender que o time vem numa boa toada, apesar de resultados negativos e resultados negativos acontecem, mas também está com a confiança lá em cima. E começando a falar dessa questão dos resultados negativos, eu acho que é natural os resultados negativos acontecerem, ninguém imaginaria algo diferente em relação a isso, ninguém imaginaria algo diferente em relação a isso, mas também acho que a gente precisa ter fixado na nossa cabeça que, beleza, vão acontecer os resultados negativos, tudo bem, bola para frente, entender o processo, entender que isso também faz parte do processo, mas também entender o seguinte, a gente precisa aprender, e eu acho que o Atlético aprendeu, acho que foi um dos grandes pontos positivos do jogo, a gente percebeu quanto o Atlético consegue entender situações e evitar que essas situações se repitam, e é um mérito gigantesco, tanto da comissão técnica, que deve ter batido muito nessa tecla, mas como no grupo, que sentiu os resultados contra a Bahia e contra a Chapecoense, a gente viu um Atlético evitando cair em provocação, o Fred chamando o Richard para a briga ali, e o Richard tranquilo, sereno, suave, ninguém caindo em reclamação com arbitragem, ninguém entrando num contexto que atrapalha muito, sabe, a gente está sentindo falta do Antônio, a gente já sentiu falta do Babi, a gente já sentiu falta do Alto Uri, do Richard e do Marcinho, então acho que essa cota de cartões tem que diminuir, acho que foi uma boa demonstração esse jogo contra o Fluminense, o time se comportou, soube se portar e tudo mais, e também em relação ao gol no finalzinho, a gente viu tanto as opções técnicas, a entrada do Pedro Henrique, a saída de mais um jogador diferente, então se em algum momento existiu uma situação que o Atlético enchia de atacante nos minutos finais, contra o Fluminense a gente soube, ah, entra Cristian, entra Pedro Henrique, vamos saber administrar essa situação, então esses problemas controlados foram muito importantes num jogo que o Atlético não começa bem, o Atlético faz péssimos 20 primeiros minutos, mas depois sabe resolver as questões que estavam acontecendo, o Canezinho consegue consertar uma questão que estava acontecendo muito forte ali pelo lado esquerdo do Fluminense, então ele dá uma equilibrada muito boa quando ele realmente faz uma sustentação maior, o Marcinho, o Babi, o Terence conseguem acompanhar ali uma situação de vantagem que o Gabriel Teixeira e que o Egídio estavam levando em relação ao nosso lado direito, e a gente começa a equilibrar o jogo, busca o empate ainda no primeiro tempo, que foi essencial para a partida, que vai muito mais equilibrado para o intervalo, não vai naquele sentimento, putz, vamos tropeçar de novo e tal, e também acho que a gente precisa destacar muito bem que o Atlético poderia ter ido com vantagem, teve um gol anulado ainda na primeira etapa, outras boas chances com o Zé, com o próprio Canezinho, e no segundo tempo o Atlético acho que se mantém bem durante todo o jogo, acho que teve uma substituição que foi muito importante para potencializar outras duas substituições, porque naturalmente a gente vai falar das atuações de Nicão e Vitinho, mas acho que a saída do Iago Felipe, do time do Fluminense, que era o cara da sustentação pré-entrada do Ganso, que é um cara de pouca pegada no meio campo, acabou ajudando a gente nesse quesito, e a gente soube aproveitar muito bem, acho que as individualidades apareceram de maneira muito significativa, o Atlético sai do Rio de Janeiro com essa vitória extremamente importante, pensando em campeonato brasileiro por inteiro, então vale a pena a gente bater nessa tecla, é um campeonato longo, cada ponto é importante, e o Atlético dos jogos fora de casa, são quatro jogos fora de casa, acabou tropeçando contra o Bahia, é um jogo que envolveu tudo o que envolveu, mas ganhou de Grêmio, ganhou de Fluminense, ganhou de Juventude, então a campanha do Atlético off Paraná, fora do Paraná, vem sendo muito bem sucedida. Eu vou dar uma pausinha no vídeo antes de falar das atuações, uma por uma, para a gente dar um foco maior, eu vou falar um pouquinho também dos nossos patrocinadores, porque antes era o nosso patrocinador, vocês já sabem da evolução pisos, mas agora também tem o nosso querido Wagner. O Wagner Guimarães é um profissional do mercado imobiliário, então, cara, o que vocês imaginarem ele faz, trabalha com compra, venda, negociação, inventário, separação, é um cara que tem uma experiência de mais de 10 anos nesse mercado ali da região de Curitiba e afins, então vocês vão ter o contato aqui da página do Facebook do Wagner, um profissional extremamente capacitado nessa área do mercado imobiliário de Curitiba e também tem o pessoal da evolução pisos que vocês já estão cansados de ouvir falar. A principal empresa de pisos de todo o Paraná, empresa de ponta grossa, mas também atende em Curitiba, então a evolução pisos já é parceira há algum tempo do canal, vale a moral, o Wagner não está chegando agora. Agora, sigam lá a página dele no Facebook, deixem um like, falam que acabaram chegando por causa dos três pontos, mas vamos bombar a página dele também, todo mundo se inscrevendo lá vai ajudar demais, beleza? Então, conto com a moral com vocês para a gente potencializar nossos patrocinadores que estão nos dando moral. Show de bola? Então, agora falando um pouquinho dos jogadores, do elenco, acho que a gente precisa destacar que o campeonato fala com a gente, cada jogo deixa um recado especial para a gente, eu acho que o jogo de hoje ele deixou um recado muito significativo, que é todo mundo é importante, todo mundo tem seu valor, todo mundo é importante, todo mundo tem seu mérito, sabe? Não adianta a gente ter um elenco só de Nicão, Teran, Zabner, Marcinho e Babi, todo mundo tem sua importância. Mas, pensando no jogo contra o Fluminense, você teve um início muito ruim, mas você teve um canezinho para consertar um problema ali no lado direito, você teve um Thiago Heleno para dar uma segurança defensiva, qualificar um pouco a saída de bola, Thiago Heleno que não errou um lançamento longo, um Zé que também foi muito bem construindo, você teve o Abner que começou o lance do gol, você teve o Carlos Eduardo a todo momento ajudando, tentando, evitando que as qualidades do Fluminense fossem potencializadas, um Leo Cittadini flutuando a todo momento, um Babi segurando o Nino, o Nino em nenhum momento avançava, o Nino em nenhum momento tinha uma segurança para atacar um zagueiro, uma situação ali de ele ter um conforto maior, sempre tinha um Babi incomodando, o Babi engoliu o Nino. Isso a gente está falando do time que entrou titular e fez um bom primeiro tempo, começa pior, mas termina melhor. Então, no final das contas, no momento que o Atlético poupa alguns titulares, tenta dar uma girada no elenco maior, e eu acho que isso vai ser uma tônica dos próximos jogos, dos próximos momentos da temporada, pelo excesso de jogos que a gente vai ter, a resposta é positiva, assim como já foi contra o América, assim como já foi contra a equipe do Juventude, e eu falei uma parada no pré-jogo, quem quiser buscar lá na live pode assistir, porque eu falo o seguinte, o Atlético teve um mérito muito legal nesse campeonato brasileiro, que é o seguinte, teve alguns momentos que conseguiu olhar para o banco e buscar soluções no banco, contra o América, Teran, Skadu e Babi, os três que participam do gol, saem do banco, contra a equipe do Juventude, o terceiro gol todo construído por jogadores que vieram do banco, Teran, Znicão, Vitinho, contra o Atlético-Aniense, o Jadson entra super bem no jogo, faz uma invertida linda, gol do Christian, então são algumas situações assim, que a gente acaba não levando em consideração num primeiro momento, mas é muito relevante você ter um time competitivo na primeira etapa e na segunda etapa também, porque se a gente tá sofrendo com um elenco mais curto, outros times também estão, o Fluminense também tá, se a gente for olhar para as opções do Fluminense, a maioria era garotada, então o Atlético poupou, não acho que necessariamente seria uma ideia se todo mundo estivesse bem fisicamente, mas a partir da entrada de Vitinho e de Nicão, o time decola 100% nas ações do jogo, começa a ser muito mais voluntariosos, os jogadores começam a se entregar mais, jogar um pelo outro, soluções são buscadas através da qualidade do Vitinho, que é trazer essa bola para dentro para chutar, mas quase deu uma assistência, criou jogadas boas ali pelo lado esquerdo, o Nicão, como falaram, não errou nada, não tem o que falar do erro do Nicão, gol, assistência, entrou jogando muito bem, e esses jogadores, essas qualidades, que entram frescas, entram mais tranquilos, enfrentaram uma defesa já mais cansada, e o ponto, né, elas são, elas não são a única qualidade do Atlético, você tem um Terãs em campo, você tem um Babinho em campo, você tem outras situações ali que acabam somando, então é isso, todo mundo é importante, quem entra, entra para somar, e é saber administrar não só tática ou técnica, saber administrar estratégia, o Atlético que soube dar uma rotação maior no seu elenco na primeira etapa, na segunda etapa botou seus principais jogadores, e eles acabaram desequilibrando, e é importante a gente ver que o Atlético tem um leque interessante de jogadores que podem desequilibrar um jogo, a gente já falou de como os laterais são desequilibrantes, a gente já agora fala de Nicão, a gente fala de Vitinho, a gente pode falar de Terãs, a gente pode falar de Babi, são vários caminhos assim que o Atlético pode buscar para estar num controle de jogo, que eu imagino que seja uma meta do Furacão para o restante da temporada, beleza? Então no final das contas, peço para que se inscrevam aqui nas páginas dos nossos patrocinadores, tanto o Grande Wagner, voltado para a questão imobiliária, você que está buscando uma nova casa, uma negociação, um novo apartamento, quer se mudar, e também Revolução Pisos, você que está querendo reformar sua casa, você que trabalha na construção civil, muito importante vocês darem essa moral aqui para o canal, beleza? Tamo juntando, rapaziada!